Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, mais um vídeo com as últimas novidades dos últimos dias que bombaram na internet pra você. Maíra Medeiros do canal Nunca Te Pedi Nada se manifestou em vídeo aqui no YouTube sobre a treta que aconteceu com ela durante a participação da YouTuber no segundo episódio do reality Corrida das Blogueiras, promovido pela Dia Estúdio no canal Diva Depressão. Pois é, pra quem não lembra da treta, Maíra comentou sobre o desempenho de uma das participantes e disse que a roupa que ela fez teria pouco pano e que ficou boa nela porque era magrinha, mas em pessoas como ela e como a outra participante do reality Vitória Regia não ficaria bom. E essa declaração deu o que falar, a treta inclusive veio parar aqui no Já Contei, pra você relembrar o link estará na descrição. No vídeo, Maíra disse que a blusa era menos inclusiva sim porque não tinha estrutura, já que era apenas um retângulo e que ela foi chamada como jurada exatamente pra focar nesse aspecto de diversidade que é o que ela aborda na internet. Que a participante Renata entendeu sim a crítica e que as pessoas levaram e começaram a fazer uma grande polêmica. Maíra falou também que não está perseguindo nenhuma das participantes e que esse tipo de comentário não procede e que se outras pessoas tivessem dado essa mesma declaração, provavelmente a polêmica não seria tão grande. Ela também citou alguns exemplos disso dentro do próprio reality. Pra você ver o vídeo na íntegra, o link estará aqui na descrição. E eu contei semana passada que Nina Secrets e Fabi Santina estavam em Fernando de Noronha. Pois é, Fabi soltou o dedo no Instagram e postou várias fotos de lá, mas algumas deram polêmica. Ela postou uma foto de biquíni e alguns internautas disseram que a foto estaria cheia de Photoshop, porque a perna estava estranha e o umbigo também. Fabi chegou a rebater algumas dessas críticas e disse que a perna dela é assim mesmo e que na foto não tinha Photoshop. Depois, pra dar um chega pra lá nessas especulações, ela postou uma outra foto de costas, sem filtro, com as suas imperfeições naturais e fez o maior sucesso. E o Whindersson Nunes terá um programa só seu no Multishow. Mas, segundo o jornalista Flávio Rico, o nome foi alterado. Ao invés de Família Nordestina, como vinha sendo chamado, a série que estreará entre março e abril do ano que vem, agora terá o título de Os Rony. O motivo é que a produção será estrelada pelos personagens Rony Clayston, Rony Wellington e Rony Valdo. As filmagens começaram no último dia 29 e contam ainda com a participação de GK, Tirulipa e Carlinhos Maia. Maíra Cardi foi alvo de uma polêmica imensa na semana passada. O motivo foram esses stories dela segurando a filha. Olha só! Manda um sol pela manhã, com seu figurino maravilhoso, de bolinhas pintadinhas, né filha? Manda um biquíni de bolinha amarelinha, com seu biquíni. Linda! Linda! Vamos pro sol? De biquíni? Mas ela gosta de ficar tortinha. Daí, a polêmica já estava armada. Nos comentários, teve perfil verificado criticando a postura da criança e profissionais da área também falando sobre o assunto. A treta foi tão grande que foi parar em grandes portais na internet falando que não pode ficar assim porque a criança não tem a sustentação da cabeça e que se essa é a posição favorita dela, pode fazer desde que seja sobre a cama, por exemplo, onde vai ter um apoio. Ela ainda se defendeu e falou mais um pouco nos stories sobre toda essa polêmica. Olha só! No meu braço, só apoiada inteira, as costinhas inteiras apoiadas. Ela só virou o pescoço para trás, mas nada, minha gente. Virou um inferno, uma lastre. Mas como tudo podia ser um pacote de bala que eu tinha? Na hora, mandei mensagem pro meu profissional que cuida da coluna, que entende tudo, que é a puta que pariu. Eu falei, vem cá, isso aqui tá errado, porque eu tô louca, não é possível. Lógico que não, Maíra. As crianças são flexíveis. Tá parada num lugar, você não tava pulando, não tava só colegiando. A criança sabe o que ela tá fazendo, enfim. E várias crianças fazem isso o tempo inteiro. As crianças dormem com a coluna inteira pra trás, com a cabeça pra trás. Elas gostam de fazer isso. Eu tenho um filho de 18 anos, minha gente. Não sou mãe de primeira viagem, pelo amor de Deus. Me deixem viver minha vida com minha filha. Fazer minhas coisas básicas, pelo amor de Deus. Parem de reclamar de qualquer coisa que eu faço, de um pingo que cai na minha cabeça. Enfim, ela está super apoiada em meu braço inteiro. Só a cabecinha dela que fica pra trás, porque ela gosta. Ela vai, ela volta com a cabeça. Ela está super firme. É isso. É claro que a blogueirinha não deixou essa polêmica passar em branco e mandou aquele deboche nas suas redes sociais. Mostrou qual é a posição favorita da sua filhinha. Que, diferente de Mayra Cardi, já mostrou o rostinho da menina. Tudo, é claro, no Instagram. E a criança, inclusive, tem até um perfil oficial. E o fato de ser bem emotiva é característica conhecida dos seguidores de Nina Secrets. Recentemente, ela chorou ao receber um mimo pra live especial. Olha só. ...meus recebidos quando eu me deparo com isso. Eu sou muito fã da Gisele. E aí eu penso... Nossa, que louco. Imagina se eu tivesse autografado. Ele está autografado. E, morri, zerei a vida. Eu vi todas as entrevistas da Gisele sobre o livro. E eu estou louca pra ler. Vou começar a ler agora já. Obrigada. E nos stories, Luísa Sonsa resolveu falar sobre as cobranças de ser uma pessoa conhecida. E como é difícil essa posição. Olha só. Bom, minha vida cada vez mais vai se resumir a isso. A focar no meu trabalho, no meu sonho. Em estar sempre produzindo, estar sempre levando coisas boas aí pra vocês ouvirem. Só queria deixar um parênteses aqui, rapidinho. Bom, eu sei que a partir do momento que a gente está aqui no Instagram, postando as coisas, divulgando fotos, a gente publiciza isso, né? Só que eu acho que a galera está começando a confundir um pouquinho as coisas. Do que é público, do que é privado, do que é minha vida pessoal. Então, vamos lá. Meu foco aqui vai ser 100% minha vida profissional. Não estou postando nada da minha vida pessoal aqui. Não estou postando nada do que ficou pra trás, do que é passado. Beleza? Então, o foco é esse. O que for diferente disso. Então, é isso. O que não for relacionado ao meu trabalho, relacionado à música, o que eu estou mostrando aqui, não vai ter respaldo algum. O que aconteceu na minha vida pessoal ficou pra trás, então não vou nem perder tempo com isso. Vamos que vamos seguir focado no que interessa. Flávia Pavanelli postou uma foto sem maquiagem. Mas uma seguidora foi lá e deu aquela cutucada. Flávia não deixou barato e rebateu. Sem make, sem rino, sem micropigmentação, sem preenchimento labial, sem botox, sem nada. A Flávia rebateu. Patrícia não disse que vinha assim ao mundo. Só escrevi que estou sem maquiagem. Aprenda a interpretar antes de vir fazer comentário pra ser cool na internet. E quem lembra que eu contei aqui no canal que Karina Rangel engatou um namoro e em 10 dias já tinha feito tatuagem juntos e já estavam morando juntos também? Pois é, o relacionamento terminou e o rapaz disse nos seus stories que voltou pro Rio Grande do Sul e que foi uma das decisões mais difíceis da sua vida. Que ele ainda ama a Karina, mas por questões pessoais eles não puderam ficar juntos. Ela também fez alguns stories e disse Estamos prontos pro que vier na nossa vida, para novas fases, novos amores, novas histórias e novas maneiras de pensar. Temos que confiar no futuro, espelho que ele encontre uma garota tão linda quanto ele e que ele escreva músicas lindas pra ela. Temos o direito de viver nosso futuro da forma mais sincera e intensa que pudermos. Eu só queria receber uma mensagem agora dizendo que você não foi embora. Entrar no quarto sem ter suas coisas aqui partiu muito o meu coração. E o pastor Márcio, pai de Saulo, que namora Gabi Brent, falou nos stories o que poderia ser um grande spoiler. Um seguidor questionou se a Gabi estaria grávida e ele respondeu o seguinte Eu estou desconfiado que sim, mas é desconfiança ainda. Vamos ver. Nem precisa falar que essa declaração rendeu muito nos comentários. Os fãs estão em alvoroço pra saber se ela está mesmo grávida. E aí, curtiu as novidades? Não esqueça de clicar em gostei. Isso é super importante pro canal. Compartilhe com seus amigos. Assim todo mundo fica sabendo das novidades da internet.